Eles não arredam o pé da frente do estádio. Veja só o acampamento que foi montado aqui pelos fãs da cantora Taylor Swift. Estão aqui para comprar os ingressos, para garantir a compra dos ingressos na bilheteria. Só que depois vão continuar aqui até o show, né? Porque depois que comprar o ingresso, aí tem expectativa para pegar o primeiro lugar para assistir o show. Sim, exatamente. Quem está prêmio, não é que lá na frente quer pegar grade, quer ver mais próximo artistas, fica até o final. Mas quando que é o show? 25 e 26 de novembro. Novembro? Olha só, elas, primeira expectativa para comprar o ingresso. Só que aí depois, conseguiu comprar o ingresso, continua aqui com as barracas montadas, todo mundo aqui para poder acompanhar o show. Enquanto isso, elas estão aqui nas redes sociais, postando e curtindo as músicas da Taylor Swift. Com certeza, a gente também fica vendo também informações da pré-venda que teve hoje, de outros lugares, para a gente acabar tendo um parâmetro de como vai ser a pré-venda de sexta-feira, que é o que a maioria está querendo aqui. É a turma aqui, que está nas barracas, aguardando para comprar ingresso para o show. E aí E aí E aí